É uma fofoca aiada com seu nome, é uma panelinha, esse lugar aí que você frequenta, esse lugar aí que você mora, esse lugar aí que você está todos os dias, porque tem que estar, não tem jeito, vixe, é uma gentalha, porque fofoquinha, inveja aiada, disse-me-disse, é coisa de gente mesquinha, de gentalha, né? É lugar de gentalha que você vê dessas coisas, lugar de excelência você não vê, pessoas que tem um nível alto, você não vê essas patifarias, quem gosta dessas patifarias é gente de baixo calão, é gente de baixo nível, né? E você não é baixo nível, meu amor, e é por isso que você incomoda tanto, porque aí nesse lugar, você é a única pessoa que é diferente, além de você ter brilho, além de você ter luz, além de você ter a presença de Deus, você é totalmente diferente, você é totalmente, completamente diferente. Diferente desses é povinho ai, e é por isso que você incomoda, é por isso que eles focam em você, é porque é muita inveja em cima de você, tá? Então fique tranquilo, observe que quando está tudo escuro, você não vê mosquito, vagalume, ou sei lá o que, na lâmpada, mas quando você acende a lâmpada, o que é de bicho se batendo, cavalinho, mosquitinhos, vários bichinhos se batendo, né? Eles ficam desesperados, porque a luz acendeu, ou seja, você é luz em meio à escuridão, esses mosquitos das trevas ficam tudo querendo te bater, querendo te pegar, desesperados, você é uma ameaça pra eles aí. E Deus está dizendo, porque você perguntou, até quando eu vou ficar aqui? Deus está dizendo, não tem propósito ainda aí, porque é no meio dessas trevas que eu vou te honrar. Então descanse, já está chegando o tempo de Deus te honrar, já está chegando o tempo de você sair dessa terra de humilhação, de perseguição, do meio dos perseguidores. Só que Deus está dizendo, calma, calma, eu tenho te honrado aí, eu tenho feito muito na tua vida, é aí que eu vou te honrar. Então descanse, que já está chegando o meu tempo, você vai sair daí, mas antes eles vão ver eu lhe honrar muito aí, eu mostrar que eu sou na tua vida, fazer justiça, pra depois eu te tirar. Confio no meu tempo, confio no meu trabalhar e só espera, porque eu estou chegando pra te dar vitória. E esses que zombaram de você, que lhe perseguiram, ah meu Deus do céu, vão ficar aí cheio de vida e saúde, pra ver Deus soprar você daí, arrancar você daí, você prosperar. Porque está vindo uma prosperidade tão grande pra tua vida, só receba, espere e confie. Deus te abençoe.